Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mário, você está no meu canal e hoje eu vou levar vocês na maior padaria da América Latina. Vocês estão preparados? Porque eu não estou preparada. Vem comigo! É gigante, é realmente uma senhora padaria. Ela, pelo que eu estou percebendo, ela é dividida por setores. Então, ó, aqui que eu estou passando tem o setor, tipo, para você comer na hora. Uma parte que é tipo um mercadinho, então, coisas de mercado. Uns bolinhos, assim, tem de limão, coco. E aí o preço, ó, é por quilo, tá? Esse daqui é R$19,48, esse menorzinho R$16,90. Ó, R$19,08, R$18,30. E temos aqui, acho que é um pão. Vamos ver. Aqui, pão montenegro com cobertura. Não conheço esse pão. Uh, olha que lindo esse! Um pão de chocolate. Pão não, um bolo. Torrone de amendoim, que é esse daqui. E esses aqui, ó, são pedaços de panetone de frutas cobertos com chocolate. Então, são aqui, tipo aqueles bits que uma vez eu provei no canal. Pão de mel. Gente, que isso! A parte que eu gosto, gente, é essa parte. Uh, coxinha de morango! Eu vou querer um doce. Vou querer um doce. Mil folhas. Mil folhas? Será que é mil folhas? Não sei. Mas tá bonito. Eles falam que os doces são fabricados aqui. E tem validade por três dias. Uh, olha que lindo o mousse. Vocês sabem o que eu vou falar, né? Não me empurra, que eu já tô na beira tentando não fazer besteira. Gente, eu estou encantada com o tamanho dessa padaria. Com a quantidade de produtos, assim. Não é só que ela é grande. Ela tem uma variedade enorme de coisas. Tem mini bolinhos também. Quem gosta de Carolina. Oh, meu Deus! Pudim. E mais bolinhos, mais bolinhos. Então, assim, uma festinha pequena. Uma festinha maior. Tem diversas coisas. Tem salgados. Aqui o preço, ó. Um desse, ó. Um pão australiano. E é o mesmo esquema. Alguns são mais baratos, outros mais caros pelo peso. Aqui, ó. Um pão de abóbora. Pão de hambúrguer. Esse também é um pão de hambúrguer diferente. Pão de hot dog. Ali, ó. A parte dos frios. E também tem malha de sorvetes. Sabe que legal, gente? Você faz o seu canole. E os sabores que tem. Aí você me fala assim, Mariana, vi que dá pra eu fazer o quê? Minha festa. Porque tem salgadinho de festa. Tem bolo de festa. Mas tem docinho de festa? Tem. Tem docinho de festa. Olha. Macarons. Donuts. Recheados. Croissant de chocolate. Mais docinhos aqui embaixo. Aqui tem os mini. Então o brigadeiro do bicho de pé, que é o rosa. O gourmet crocante. De avelã, cheesecake. Vocês podem estar se perguntando. Mas tem pão? Tipo pão, gente. Pão? Pão de sal? Pão francês? Tem, tá? Tem pão normal. Não é só essas coisas super gourmets e diferentonas. Eu, por exemplo, peguei o pão australiano, que eu adoro. Se você esquenta um pouquinho, fica igual o do Outback. Fica muito parecido. Peguei um mousse. Peguei pão. E peguei um bolo de frutas e ricota. Olha só, gente. Vim aqui no olho do almoço, sacanagem, né? Vamos para a melhor parte. Mostrar o que eu comprei e falar dos preços. Considerações finais. Eu achei lá muito legal. Muito grande. Vocês viram que tem lugar pra refeição. Tem uma parte de salgado. Tem a parte de docinho. Coisinhas de festa. E assim, o espaço é grande. O espaço é grande. Mas, além de ser grande, tem uma variedade muito grande, assim. De tipos de bolo, de sabor, de tipos de pães. Assim, é muita coisa mesmo. E eu achei legal, assim, que é por quilo, né? O produto. Então, vamos lá. Peguei um mousse, que foi R$9,40. Vem num isopor e vem nessa embalagem aqui. Vem uma colher também. É um mousse de chocolate, com raspas de chocolate. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um chantilhizinho lá no meio. O que mais que eu comprei? Ah, um pão ciabata, sem recheio. Na verdade, foram vários que a gente pegou. Tem três unidades aqui. A gente pegou umas maiores e uma menor. Foi R$4,86. Foi R$28,60 o quilo da ciabata. O pão australiano é R$35,90 o quilo. E você consegue já ver pela própria embalagem quanto você vai pagar. Então, aqui estava R$9,55. Vem oito pãezinhos. E a última coisa que eu comprei foi uma rosca recheada. Que ela é R$38,90 o quilo. Ela foi R$14,26, essa rosca aqui. Ela é com ricota e frutas secas. Sabe tipo as frutinhas de panetone? Então, foram essas as minhas comprinhas. Me conta se você conhece alguma padaria legal. Ou se você já conhece esse pão. O que você achou? Espero que tenha gostado do vídeo. Beijão e tchau, tchau.